O que noite e tempo é o que você me abandonou? Passei a noite acordado só pensando em teu amor Pensando em teu coração, que pra mim foi traidor Tanto bem que eu te queria, mas sim vai te mentir Loirinha, por teu desprezo eu sofro teu grande dor Não tenho prazer na vida, grano por nosso Senhor Pedimos pra todo santo pra acordar o nosso amor Quem fez o retrato dela me encontrou meu amor Eu já fiz um juramento de joelho do arvado No mundo eu fico sorteio, eu não quero mais amar Não mereço teus carinho, nem tão pouco teu olhar Mas na hora da minha morte, no teu braço eu quero entrar Eu já fiz um juramento de joelho do arvado Eu já fiz um juramento de joelho do arvado